Tá, 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 ele gostou, tu, 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 ele adorou e muito mais que o ratatatá Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tata, tata, segura e o reggae não se consegue, se entrega essa viagem louca, louca Maionese, ele me bate, bate feito maionese E o que eu tinha tomado, subiu direto e foi pra cabeça Pera aí, pera aí, pera aí, pensando o quê? Tá pensando o quê? Chegou o verão, chegou o verão, chegou o verão, isso é pura perfeição Chegou o verão, chegou o verão Se te pego, não te amo, se te agarro, não te deixo Fazer o que te desejo, vem cá, vem aqui me dar um beijo Não vai bem, não vai bem, não vai bem Vem que bem, vem que bem, meu bem E tudo vai ser bom, o amanhã tendo amor E tudo vai ser bom